E aí pessoas, boa noite, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia. Onde você estiver aí nesse mundão de Deus aí, beleza? Tranquilo? Bacana? Eu sou o Paulo, do canal Paulo Dharma, 1970. Estou aqui mais uma vez, depois de tantos vídeos, pedindo curte aí esse vídeo, tranquilo. Se inscreve no canal e comenta sobre o que eu vou falar aqui hoje. Se você puder dar uma comentada, eu agradeço, tudo bem? Beleza? Tudo bom? Hoje eu trouxe essa maravilha aqui, olha que beleza. Está vendo? Isso aqui é a edição de Guerra nas Estrelas, Star Wars, de 1976. Edição de 1976, edição de 1976, do livro-filme feito pelo grande Jorge Lucas em 1977, né? Que no Brasil passou por volta de 1978, o filme. Cara, isso aqui é muito legal, muito legal. Você vê a edição impressa de um livro de um grande sucesso do cinema, que milhares de pessoas assistiram, milhares de pessoas foram ao cinema nos anos 70. No finalzinho dos anos 70, aqui no Brasil, como eu falei, em 1978, assistir esse filme gigante, né? Que trouxe milhares de pessoas, milhares de pessoas assistiram, milhares de pessoas curtiram. É um negócio realmente fantástico. Eu, pode dizer assim, que eu tirei do fundo do baú isso aqui. Embora tenha algumas edições aí, assim, mais recentes, traduzidas pelo Brasil, pelo mesmo tradutor, pelo mesmo Ronaldo Sérgio de Biasi. Olha aqui, ó. Dessa edição da Record, de 1976. Provavelmente deve ter sido lançado por aqui em 1977, quando o filme, né, estreou. Porque, como a gente sabe, como a gente sabe, esses filmes, hoje a gente tem a informação instantânea de tudo, né? Hoje nós temos, o filme tá saindo hoje e você já tem praticamente tudo que você possa imaginar do filme, toda a estrutura que é feita de marketing. E com a internet, você tem coisas maravilhosas com a internet, né? Você sabe como é que é o funcionamento da internet. Você tem pessoas falando centenas e centenas e centenas, milhares de vezes sobre o produto. Nessa época aqui, mal o filme estreava, né? Ele tinha um sucesso de bilheteria, ele fazia um sucesso de bilheteria. E, assim, depois que ele saísse de cartaz, depois que ele não ficasse mais no cinema, acabou. Acabou. Não tinha mais filme. Você tinha como, as únicas coisas que você tinha de lembrança do filme, era o álbum de figurinha, que sempre o pessoal lançava. A revista enquadrinha com a quadrinização do filme e o livro. E o livro era batata. Assim, eu, durante os anos 70 e 80, eu não tomei conhecimento do Star Wars, do Guerra nas Estrelas. Eu só fui assistir o filme, como passou na televisão, em 1986. Olha, mais, ó, quase dez anos depois que ele foi passar pela primeira vez na televisão. Tempo do rock, hein? O filme, 1986, Rede Manchete, foi passar na televisão pela primeira vez. Aí que eu fui ter contato com o Star Wars. Assim, você hoje, esse mundo é lindo, maravilhoso, né? O filme sai hoje, você praticamente tem ele no computador, se você quiser. Você pode comprar em DVD, você pode comprar mídia física em DVD. O videocassete, ele só foi lançado no Brasil, o videocassete, o advento do videocassete, né? Que as pessoas começaram a ter a mídia física, o filme em casa, pra poder assistir quando eles quisessem, por volta de 1984. Então, isso aqui era a única lembrança, era das poucas lembranças que a pessoa podia guardar, né? Do filme, assim, tinha as críticas nos jornais, que era o comum, as críticas nos jornais. As pessoas falavam do filme, etc, etc, né? Imagina, isso aqui, rapaz, era capa de revista, isso aqui foi capa de revista, veja. Isso aqui saiu em revista média, com sátira. Saiu a revista em quadrinho pela block, saiu a revista em quadrinho pela block, com a quadrinização. E só. Acabou. Você não tinha, você teria que assistir o filme várias e várias vezes, guardar na lembrança e seguir em frente. Isso era o que acontecia, nesse tempo do Guaraná de Rulha. Que eu vivi, eu vivi, eu vivi esse tipo de coisa. Por exemplo, aquele filme Super Homem, de 1978, mesmo esquema. Mesmo esquema, livro, revista em quadrinho, óbvio, que era do Superman, e o álbum de figurinha. Que eu cheguei a pegar em 1980. Em 1980. Não, minto. Em 1980 foi Superman 2. O outro foi em 1978, e a figurinha saiu em 79. Eu lembro bem disso. Era uma forma de você, né? Você ter um filme, cara. Você tinha um filme em livro. Assim, não que hoje em dia, até eu andei comentando com alguns amigos. Não que você não tenha filme em livro, né? Mas isso aqui, por exemplo, é o roteiro, é o roteiro adaptado do filme. O Jorge Lucas pegou, ele escreveu o roteiro, né? Era a base, ele escreveu o roteiro do que seria o filme, né? E aí ele entregou esse roteiro pra alguém, alguém transformou em livro. Assim, fizeram vários cortes, fizeram vários cortes de algumas coisas que eram consideradas desnecessárias. Tem um final em relação ao livro, é bem parecido, óbvio, bem parecido. Mas aqui, quando os caras sentaram pra fazer isso aqui, quando o filme foi lançado, o Jorge Lucas, ele não tinha uma ideia... É assim, ele não tinha, óbvio, ele não tinha ideia de se fazer sucesso. Se fazer sucesso é morrer nisso aqui. Eu morrer nesse filme aqui, não tinha outra possibilidade. Ele fez o filme, juntou lá a graninha dele, juntou o dinheiro dele, juntou os pacovados dele junto com a esposa lá, a Jorge Lucas esposa, entendeu? E esse é o nosso sonho, esse é o nosso projeto, vamos fazer, vamos tocar em frente, vamos criar, né, vamos criar essa história, vamos fazer essa história, vamos tocar em frente e ver o que que dá. Foram filmar lá na Tunísia, né, foram filmar na Tunísia, convidaram o Alec Guinness, que só fazia filme, aqueles filmes de três horas de duração, mas o diretor lá, ele só filmava de dez em dez anos, então provavelmente estava sem o que fazer. Pegaram atores desconhecidos, né, pegaram os meninos desconhecidos, pra fazer a... pra botar a história, o Mark Hamill, quem é que conhecia o Mark Hamill? O Harrison Ford também, que tinha feito um filme do George Lucas, lá em setenta e pouco, setenta e três, setenta e quatro, também era ator desconhecido. A segunda aqui, o... o frustipício do livro, era a Gary Fisher. Não sei se dá pra ver aí, é Gary Fisher. Imagina, você vê como é que eram atores desconhecidos, cara. Entendeu? Tinha o Peter Cushing, que já estava em final de carreira, entendeu? O Peter Cushing já estava em final de carreira, aí ele chamou essa galera, e tocou em frente, cara. Tocou em frente, foi lá, filmou, e assim, aí o filme fez sucesso. Olha, sensacional, o filme estourou. Virou a coqueluche. A gente está falando do Star Wars, 2021, a gente fala Star Wars, e tem trocentos filmes aí, tem continuações, tem trilogias e mais trilogias, tem séries de TV, acabou de passar agora Mandalorian, que é muito boa, viu? Vale a pena assistir Mandalorian. E tem vários e vários filmes, cara. Mas em 77, era incógnita. Eles não sabiam. E por conta desse não saber, a história tem algumas nuances que só vão se desenrolar nos outros filmes, porque ele colocou aqui algumas coisas bem básicas, aquela história aqui, igual que está na contracapa do livro, que olha só o que os caras escrevem na contracapa do livro, sobre o livro-filme. Olha só. Luke desafiou os guerreiros de uma galáxia distante numa missão arrojada, onde uma força de vida transformou-se no poder de morte. Não concordo muito isso aqui, não. Ele desafiou nada. Ele foi indo. As coisas foram acontecendo, foram acontecendo, ele foi indo. Olha lá. O trabalho na fazenda não podia ser mais aborrecido, e Luke já estava cheio daquela rotina. Ele queria viver aventuras nas estrelas, aventuras que o levassem além das últimas galáxias, a mundos distantes e desconhecidos. Mas Luke alcançou mais do que desejava quando interceptou a mensagem cifrada de uma linda princesa mantida prisioneira por um estranho e poderoso ditador. Estou falando aqui do Darth Vader. Luke não a conhecia, mas sabia que tinha de salvá-la e depressa, pois não havia tempo a perder. Quando ele começou a aventura, ele nem sabia que a Leia estava presa, por exemplo, na Estrela da Morte. Ele nem sabia. Ele chegou lá, ele encontrou-lhe, até se espantou, uma princesa. É, a princesa estava lá. Armado somente de coragem e do sabre de luz que tinha sido de seu pai, Luke foi atirado no meio da guerra espacial mais selvagem de todos os tempos e partiu para um encontro desesperado no campo de batalha inimigo conhecido como Estrela da Morte. Um fazendeiro, está lá com o tio dele, o tio Owen, com a tia, está lá. Aí tem um amigo que está indo para se juntar aos rebeldes, um amigo de infância, está indo se juntar aos rebeldes. O Briggs, que só tem um nome, você tem uma, só tem uma, no filme só tem uma referenciazinha na batalha da Estrela da Morte, o Briggs. Mas no livro dá um certo destaque a ele. Aí tem esse amigo dele que está indo se juntar aos rebeldes e ele está lá cuidando da fazenda com o tio doido para virar um, não virar um militar, não virar um aventureiro, mas entrar para a frota, entrar para a frota, trabalhar na frota, esse tipo de coisa, como piloto, já que o pai dele, segundo conta no livro, o pai dele era um excelente piloto. Aí ele tem esse sonho, tem esse desejo, quer ir, quer ir lá se juntar ao pessoal, mas o tio não costuma deixar, não quer deixar, porque tem medo, porque ele não concordava com as ideias do pai, tal, aí ele não quer deixar, ele precisa do filho, por exemplo, tomando conta da fazenda. E aí, as coisas começam a se degringolar. No espaço, no espaço sideral, acontece, está acontecendo uma batalha, está acontecendo uma batalha, a princesa Leia Organa, ela está, ela está indo deixar uma, ela está indo deixar uns, uma mensagem, para o Obi-Wan Kenobi, que está perdido nesse planeta, nesse planeta do Luke, entendeu? Tatooine. Ele está lá, acontece uma, é interceptado, Darth Vader, por exemplo, consegue prender a princesa, mas ele não consegue, mas ele não consegue pegar, a mensagem com os planos, de destruição da Estrela da Morte, ele não consegue interceptar, essa mensagem, porque o RD-2 e o C-3PO, eles conseguem se evadir da nave, e vai parar no planeta. Aí, a partir desse, a partir dessa, dessa premissa, que o, o tio do Luke, compra os dois androides, roubou o androide, compra os dois, leva lá para a sua casa, e o, mas o, tem essa questão, de levar a mensagem, levar a mensagem, para o, para o Obi-Wan, que é considerado um velho doido, considerado um velho maluco, que ninguém, ninguém leva muito crédito, mas ele era um cavaleiro Jedi, lá no passado, lá das guerras, do passado, entendeu? Se você, por exemplo, pegar os filmes anteriores a esse aqui, que foi feito nos anos 2000, a história é contada exatamente, o para trás, do que que foi, a história do Darth Vader, etc, etc, mas isso é outra história, é um outro momento, é um outro vídeo, e o, o, como tem o, como tem que levar essa mensagem, o Luke, o Luke tem que perseguir o robozinho, que o robozinho foi para lá no, foi para, foi atrás do Obi-Wan Kenobi, foi atrás do Obi-Wan Kenobi, então o Luke vai com o outro, com o outro androide, aí eles, eles adentram lá o, o, o deserto, aí eles são salvos, do, dos bichos que estão lá, dos seres que estão lá, o, encontram com o Obi, o Obi-Wan Kenobi, salva eles, e quando eles retornam, para a fazenda do, do tio, eles descobrem que, tanto o tio, quanto a tia, foram mortos, pelo, pelo pessoal do império, o pessoal do império, vai lá e, mata, mata a família, mata, quer dizer, mata os dois, porque eles estão, eles estão atrás do, eles tem um código, que estão no, no android, no robô, que está, e eles então, chegam lá no encontro, mas eles acabam matando a, o tio e a tia do Luke Skywalker, depois que o, depois que o tio, depois que o tio é morto, depois que o tio e a tia é morta, ele, o Obi, o Ankenobi, consegue, consegue convencer o, o Luke, a, a, né, a procurar, a procurar uma, um, um piloto, um, que tem uma, espécie de uma nave, que o leve até, a Alderaan, ele precisa, ele precisa, levar os planos, para Alderaan, é o que o, é o que estava na mensagem, precisa levar os planos, para Alderaan, nessa, aí nesse quesito, eles vão num bar, lá eles encontram o Han Solo, entendeu, eles estão já sendo perseguidos, já pelo pessoal, da, da, do império, eles vão procurar, eles conseguem fazer um acordo com o Han Solo, que é uma espécie de pirata espacial, um indivíduo que, faz qualquer coisa por dinheiro, né, um mercenário, aí eles, eles saem, eles conseguem escapar da, do império, com a, com a nave, e eles vão para Alderaan, nesse meio tempo, o Darth Vader, junto com a patota dele, da estrela da morte, eles, eles conseguem, conseguem obter uma, conseguem obter uma, é, uma confissão, uma, a, a, a Leia, ela revela, ela revela, que o, que o esconderijo dos rebeldes está em Alderaan, e aí, só que, só que é uma mentira, e o, a estrela da morte, então, que o Darth Vader, o pessoal aperta a estrela da morte lá, e destrói o planeta, entendeu, destrói o planeta, nesse, quando está chegando o Han Solo lá, quando o Han Solo está chegando lá, com a turma lá, o planeta foi destruído, e aí, nesse, nesse, nesse local, onde está lá, cheio de asteroides, o, a estrela da morte lá, com o Darth Vader e a turma lá, está chegando e captura, a nave, a, a Millennium Falcon, olha que legal, assim, eu estou falando isso, mas eu, eu acredito, eu acredito, que, que você, por exemplo, que está aí, você assistiu o filme, é difícil encontrar uma pessoa, que não tenha assistido esse, pelo menos esse primeiro filme, do Star Wars, né, eu, eu acredito que, você viu esse filme, você sabe bem do que eu estou falando, o interessante do livro aqui, é que algumas nuances, né, do, do filme, é diferente, há, há algumas coisinhas, é, mínimas, que são, que são diferentes, e claro, o relato, feito para livro, ele tem uma, ele tem descrições, das coisas, que no filme é muita imagem, o cara joga lá, o indivíduo joga lá, e você está vendo, não precisa ficar explicando, aqui é como se fosse uma narração de futebol, pelo rádio, assim, o cara, o cara tem que imaginar a situação, e você imaginando, olha que interessante, você imaginar, uma situação, sendo que você já viu o filme, que é difícil, por exemplo, o Star Wars, eu assisti a última vez, esse filme, cara, deve ter, pelo menos, uns 20 anos, 15, 20 anos, que eu vi, então, a, o que eu tenho aqui, na memória, assim, do filme, é, 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 uma coisa meia nebulosa, imagina, 20 anos, estamos em 2021, em 2001, eu assisti, provavelmente, 2000, 2001, assisti pela primeira vez, a última vez, o Star Wars, porque eu fui assistir os outros filmes, né, a trilogia, 1, 2, 3, porque isso aqui seria considerado o filme 4, o livro 4, o livro 4, etc, 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 4, 5, 6, entendeu, aí, como eu vi isso, eu não tinha muita lembrança das cenas, então, eu fui obrigado a imaginar, algumas situações, entendeu, é, isso é que eu acho, o, o, legal, acho interessante do, eu acho interessante da, entendeu, assim, eu não tinha o, eu não tenho mais o livro, mais de lembrança, entendeu, eu não tenho mais, eu não tenho mais lembrança do filme, é, uns dias atrás, eu assisti, eu assisti a série, The Mandalorian, entendeu, que eu gostei bastante, mas assim, tava meio perdido, né, nas situações, tava meio perdido nas situações, e também, assim, eu, eu não tava, como eu não lembrava muito da coisa, eu não sabia nem o Mandalorian direito quem era, entendeu, depois eu fui assistir, depois, por conta disso, eu assisti um filme de 2015, 2016, chamei do Rogue One, que é anterior, é, os caras fizeram pela Disney, o filme anterior a isso aqui, é um pouquinho anterior a isso aqui, que vale a pena assistir, Rogue One, Rogue One, vale a pena assistir, um filme bacana, assim, pra muita gente, algo desnecessário, entendeu, algo desnecessário, não tem uma, a crítica, o pessoal que, que gosta bastante de Star Wars, não tem problema com relação a isso, mas eu escutei, por exemplo, críticas dizendo, assim, completamente desnecessário, não tem, não há necessidade de você, de você, de você pegar, assim, ver como diversão, entendeu, ver como diversão, eu tô procurando aqui, uma cena aqui, que eu acho interessante, eu queria ler, entendeu, que eu acho interessante, que eu não marquei, deixa eu ver aqui, hein, é interessante Star Wars, eu assim, eu tinha uma certa rixa com Star Wars, por conta de, ai, eu achava o filme infantilóide, eu tinha um problema, eu vi lá em 1986, não me marcou, não me marcou, não foi algo assim, que eu tivesse, assim, perdido minha noite de sono, assim, tal, pra, cara, eu perdi meus dias, não, eu vou, como é que é, vou assistir, mas esqueci do assunto, não era algo que eu, eu vejo muitas pessoas, por exemplo, fanatizando, né, as pessoas fanatizam as coisas, fanatizam o filme, assim como fazem com Star Trek também, Spock, Companhia, Capitão Kirk, então, não era algo que eu, era algo que eu, eu passava, hoje, hoje eu dou muito valor, hoje eu dou muito valor, hoje eu sei da, hoje eu sei como isso aqui é bacana, hoje eu conheço a história, eu sei porque, porque do Jorge Lucas, por exemplo, juntar todas, todos os mitos, todas as lendas, dos cavaleiros, templários, e um monte de, 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 de coisas ocultas, eu sei como é que é, do riscado, mas na época que eu vi, eu não tinha essas informações, não tinha essas informações, olha só que legal aqui, isso aqui que eu acho bacana, é quando eles estão dentro da Millennium Falcon, eles, eles saíram pra, eles estão indo pra Alderaan, antes de encontrar o planeta destruído, entendeu, ó, o, 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 o Ankenobi, tá falando com o Luke aqui, é, ele tá fazendo aquela luta de sabre com a bolinha dentro da nave, se você tiver visto o filme, você vai lembrar, não Luke, seus movimentos devem ser contínuos, fluentes, lembre-se de que a força é onipresente, a força envolve todo o corpo, um cavaleiro de Jedi, pode sentir a força como uma entidade real, então, é um campo de energia, que saber Luke, é um campo de energia e muito mais, respondeu Kenobi, em tom quase místico, uma aura que ao mesmo tempo, controla e obedece, é um nada que pode realizar milagres, ficou pensativo por um momento, ninguém, nem mesmo os cientistas e Jedi, jamais, foi capaz de definir a força de forma satisfatória, talvez nunca seja definida, às vezes me parece que existe mais magia, do que ciência nas explicações da força, mas o que é magia, se não o uso prático de fenômenos, que não sabemos explicar cientificamente, agora vamos tentar de novo, aí acontece lá, e está lá o Luke, conseguindo, não conseguindo, bota um negócio na cara, um capacete na cara, aí consegue e tal, aí esfregando a perna, depois que o Luke se machuca lá, por conta da situação, esfregando a perna anestesiada, Luke procurou ignorar, a sonora gargalhada de Han Solo, religiões e armas arcaicas, nunca substituirão, uma boa pistola desintegradora, disse o piloto, você não acredita na força, perguntou Luke, pondo-se de pé, os efeitos do raio, passavam rapidamente, já estive nos quatro cantos da galáxia, já que torci o piloto, e vi muitas coisas estranhas, não duvido de que exista alguma coisa, como esta força, mas não acredito que seja capaz, de controlar minhas ações, quem decide meu futuro sou eu, e não um campo de energia quase místico, apontou para Kenobi, se fosse você, não o levaria tão a sério, é um velho esperto, cheio de truques e artimanhas, talvez esteja simplesmente usando você, para conseguir o que quer, olha o racional aqui, acho massa, aí tem mais uma, isso continua, o Luke consegue, use a força, aí o velho bem, você não viu a esfera dessa vez, e mesmo assim conseguiu esquivar-se, procure lembrar-se da sensação, não posso, protestou Luke, a esfera vai me atingir de novo, não se você confiar em você mesmo, insistiu Kenobi, é a única maneira de ter certeza, de que está usando apenas a força, aqui, olha lá, aí o Luke, Luke levantou o capacete devagar, o roxo estava coberto de suor, consegui, eu disse que você era capaz, esclabou Kenobi, exultante, confio na força, e não haverá nada capaz de detê-lo, sempre achei que você parecia muito com seu pai, ah, eles tem uma, tem uma conversa aqui interessante, lá no passe, lá, antes, antes, na caverna lá, sobre o pai do, do Luke, entendeu, sobre o pai do Luke, o pai era, era um cara lá, que era o piloto, tal, eu não sei o que, que ele, dá, dá espada, dá espada para o, do Luke, tal, dizendo que queria dar, o pai queria dar esse negócio para ele, não sei o que, cara, tem muita coisa aqui interessante, como eu já falei, o filme de 77, não, assim, talvez forçando um pouco a barra, a situação, os caras não tinham como saber, que o filme realmente, ia estourar, ia virar um estouro de bilheteria, né, tudo bem, você tem um marketing poderoso, você tem a indústria do cinema, você tem uma série de fatores, que fazem com que o filme, ele acabe, né, se tornando um filme, uma música, nem sempre, nem sempre, o talento, nem sempre o talento, é, 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 prioritário nesses negócios, a gente sabe que existe um mundo, um mundo de, de possibilidades, quando, alguém quer colocar realmente algo para fazer sucesso, por exemplo, os Beatles, não era só talento, tinha um, muitas outras, tinha o George Martin, que era muito bom, produtor, tinha outros caras, etc, etc, assim, será que os caras sabem que o, será que os caras tinham uma ideia de que realmente o filme ia virar um sucesso extraordinário, que o filme realmente era bom, o filme era bom, mas será, o que que movimenta, o que que movimenta a indústria do cinema, da música, para fazer com que algo estore, realmente, vire uma febre, e as pessoas, né, por exemplo, Star Trek, nos anos 60, a série, ela penou com as três temporadas, seguindo pensando que, contaram com duas boas, e uma, e a última péssima, né, segundo alguns, e aí, o que que é que vai fazer sucesso, será que o George Lucas tinha como, prever que isso aqui realmente ia estourar, fazer sucesso, será que ele já tinha ideia, do, do, do roteiro do segundo filme, do terceiro, o quatro, cinco, ele tinha do quatro, que ele fez o quatro, o cinco e seis, e se quebra, e se vir uma, uma bomba, assim, muitos filmes acabaram com, algumas dessas, dessas produtoras, dessa, de cinema, por conta de não dar bilheteria, de não dar bilheteria, podia ser, o filme podia, ele foi, talvez, relativamente barato, né, com atores baratos, e fez sucesso, acabou fazendo sucesso, quer dizer, será que a, será que já se tinha uma ideia, de que o filme realmente, ia fazer, estourar, ia fazer muito sucesso, ia ter duas continuações, em 80, 83, né, mas aí, eles, eles, eles fizeram, fizeram algo em chutinho, fizeram algo em chutinho, deixaram a coisa bem enxuta, porque se o filme não tem uma continuação, o Jorge Lucas ia lá, para com a esposa dele, lá, que era, que era, trabalhava com, com filme, trabalhava com design, e tal, um abraço, tchau e benção, e cuidar da vida, né, esse é o ponto, esse é o ponto, então, assim, se, se alguém quer que algo, se algo, se alguém quer que um, é, um produto, de arte, ou de, artisticamente falando, música, seja sucesso, uma banda de rock, uma banda, sertaneja, uma banda, sei lá, de música, seja lá, o que for, vai fazer sucesso, as pessoas, vão fazer propaganda, vão fazer marketing, principalmente em países, igual, por exemplo, o Brasil, que as pessoas aqui, elas, elas compram ideias mesmo, e vão assistir, tal, né, igual a gente vê um monte, as séries de TV, hoje em dia, tem muito de boca a boca, né, mas a internet faz um trabalho violento, entendeu, mas será que o Jorge Lucas sabia que o negócio ia estourar, ia ser uma, porque a possibilidade, né, de ser uma bomba, o negócio, o negócio, acabar, entendeu, não, não ter nenhuma, não ter nenhuma, nenhuma continuação, entendeu, assim, o Rock, o Lutador, o filme de 76, do Sylvester Stallone, por exemplo, teve, sei lá, cinco, cinco, seis continuações, nem sei mais, mas quando o cara fez em 76, ele tinha a ideia de que ia ter o segundo, ia ter o terceiro, que ia virar aquela febre dos anos 80, essas continuações, né, assim, o Spielberg com o Diana Jones, eu acredito que sim, porque o Spielberg, ele era, nessa época, ele já estava bem consagrado, mas ele tinha feito um filme de fracasso, 1941, anterior, ao Indiana Jones, o Indiana Jones e o Tempo da Perdição, não, o, caramba, Os Caçadores da Arca Perdida, de 81, ele tinha feito um filme em 80, em 80, que foi uma bomba, em 1941, uma guerra muito louca, foi uma bomba, o filme foi um fracasso, entendeu, esse tipo, e se esse filme é um fracasso? Não, a gente, assim, eles deixam um final em aberto, uma coisa meio em aberto, pelo menos no livro, entendeu, assim, talvez com o roteiro já, é aquilo que eu tinha dito no início, já tem o roteiro pronto, já tem uma, né, já tem algo pronto, você deixa, você deixa algumas pontinhas soltas, porque se não fizer sucesso, se não fizer sucesso, aí, né, tchau e benção, entendeu, tem uma cena aqui, que é, basicamente, sobre isso, tem basicamente sobre isso, quer ver, ó, que é quando, no finalzinho, quando o Darth Vader, ele, ele, assim, porque o Darth Vader era o grande vilão, ele tinha derrotado, ele tinha derrotado, ele tinha derrotado, entre aspas, o Obi e o Ankenobi, na estrela da, lá na estrela da morte, mas, assim, pelo que fica, fica patente, é, o, o Obi, ele, mesmo que se entrega, ele não, eu não sei nem se ele morre, mas como ele não volta mais em filme nenhum, né, não volta mais em filme nenhum, é, assim, ele se transformou em alguma coisa ali, deixa lá a roupa dele, com o sabre de luz, e some, depois da estocada do Darth Vader, assim, e depois fica, fica no ouvido do Luke Skywalker, na, lá no caça, hum, não sei se ele morre, assim, até, se, se ele morre, você que, você que é mais especialista do que eu aí, em Star Wars, você me diz, o que foi que rolou depois, que eu realmente não sei, fica em aberto, fica uma coisa meio em aberto, né, eu tô procurando aqui, que é a cena, aqui, aqui, deixa eu ver aqui, ó, olha só, olha só, isso aqui é pra botar uma pulguinha atrás da orelha, com relação ao filme, tá, ao mesmo tempo, o caça de Darth Vader, começou a girar sobre si mesmo, ante o olhar desesperado do Lorde Negro, os vários controles e instrumentos, forneceram indicações, que eram brutalmente verdadeiras, completamente fora de controle, o pequeno caça, perdeu-se para sempre, nas profundezas infinitas do espaço, tá vendo, o filme da outra, o filme, ah, beleza, beleza, mas não é essa, não é essa narrativa aqui, não é essa narrativa, que eu acho, que eu acho interessante, entendeu, essa, esse parágrafo aqui, no filme, a imagem não fala isso aqui, procura isso, se você tiver o filme, Darth Vader, do Star Wars, aí, fita de vídeo, DVD, procura, em streaming, provavelmente deve ter isso, nos Netflix da vida, tal, aqui, de novo, ao mesmo tempo, o caça de Darth Vader, começou a girar, sobre si mesmo, ante o olhar desesperado, do Lorde Negro, os vários controles, e instrumentos, forneceram indicações, que eram brutalmente verdadeiras, completamente fora de controle, o pequeno caça, perdeu-se para sempre, nas profundezas infinitas do espaço, tá dizendo aqui, que o Darth Vader morreu, tá, da mesma forma, olha só que interessante, da mesma forma, como a morte do, a morte, entre aspas, do Obi, o Ankenobi, no meu entender, fica em aberto, aqui, aqui, é mais morte, do que aquela cena lá, é bem mais, é bem mais, bem mais, é mortal, porque ele está dentro de um caça, completamente desgovernado, e indo para o espaço sideral, assim, e aqui decreta, meio, a morte do Darth Vader, que provavelmente, no Império Contra-Ataca, né, que eu, a qualquer hora, vou fazer o, o vídeo do, do livro também, que eu tenho, tá, não vou mostrar aqui, mas eu vou fazer, quando eu, quando eu, porque eu quero ler, quero ler, aí eu vou ler, e faço o vídeo aqui, provavelmente, eles vão arrumar uma explicação interessante, no Império Contra-Ataca, que eu quero ver de qual é, muito legal, cara, mas enfim, é muito legal, é uma sensação assim, me deu uma certa nostalgia, né, eu lendo o livro, me deu uma certa nostalgia, de um mundo que morreu, um mundo que se foi, me deu uma certa nostalgia, eu me peguei aqui, como um indivíduo, em 1976, 1977, assim, não, é, é, desopilando do que foi, mas do que era, exatamente naquele momento, você tinha um livro, você, provavelmente, já viu, assim, saiu o livro, saiu o filme, eu já fui no cinema, assisti o, o filme, achei bacana, pra caramba, né, e tem o livro, em mão, me deu uma certa melancolia, me deixou assim, meio melancólico, caramba, rapaz, assim, é a sensação da pessoa, que teve esse livro aqui, em 1977, que alguém comprou isso aqui, algum indivíduo, comprou, e esse negócio ficou 40 anos, com o indivíduo, 40 anos, por aí, né, guardado, aí a pessoa, que era dona disso aqui, assistiu isso aqui, sei lá, com seus 20 anos, resolveu dispensar, me deu uma certa, assim, caramba, né, tempo realmente, 1977, muito legal, cara, muito legal, foi uma experiência, muito legal, assim, não é a literatura, não é uma, ah, meu Deus, eu estou lendo, sei lá, estou lendo Dante Ligueri, não, mas é algo, é uma experiência sensorial, né, é aquela coisa assim, do indivíduo, que ele vai, ele está com, ele está com algo, que pertence a um passado, principalmente, porque o Jorge Lucas, o Simons, ele modificou um monte de coisa, se você pegar o próprio filme aqui hoje, se você pegar o filme hoje, ele tem várias, várias situações, que o Jorge Lucas, é, por conta do politicamente correto, sei lá, ele fez modificações, é a partir dos anos 90, entendeu, a partir dos anos 90, ele fez modificações nos filmes, tal, porque ele queria colocar em fita de vídeo, aí, algumas situações que ele considerava, assim, muito, aí, ele resolveu fazer uns cortes, acrescentar umas cenas, todas, todos os três filmes, são desse jeito, o filme que você está, você pode estar assistindo agora, o filme que você pode assistir, ele, ele é bem diferente, ele tem muitas coisas, que são diferentes, dos filmes, do que a pessoa assistiu, em 1977, entendeu, bem diferente, entendeu, não é, não é, não é o mesmo filme, não é o mesmo filme, o Jorge Lucas fez modificações, entendeu, ele resolveu, não tinha o que fazer, né, ah, vou brincar aqui com o filme, fazer uns cortes, acrescentar umas figuras lá, tal, não sei o que, não é o mesmo filme, quem assistiu isso aqui em 77, assim, melancolicamente falando, há mais de 40 anos, né, quem assistiu, hoje, se for ver, ele tem outras, tem outras nuances, tem outras, outras formas aí, o filme aí e tal, entendeu, que o Jorge Lucas fez mudança, mas é muito legal, foi uma experiência, muito interessante, de pegar, olha aqui, olha aí, ó, de pegar isso aqui, de ter esse, esse livro em mão, entendeu, fazer uma, fazer uma leitura, assim, com o tempo, né, é assim, é o tempo, fazer uma leitura, voltando no tempo, 1977, 1978, aqui no Brasil, é, é, algo que me fez, assim, ficar, ó, achei muito bacana, muito legal, foi uma experiência, muito interessante, que eu vou repetir, com os outros livros, vou repetir, com os outros livros, mas aí, já é diferente, já é, já é, já é algo diferente, a gente já tem um sucesso, disso aqui, já tem um sucesso, desse livreto aqui, a gente já tem um sucesso, desse aqui, não é, não é a mesma coisa, eu sei que não é a mesma coisa, eu vou ler, mas não é a mesma coisa, isso aqui é uma experiência, única, se você encontrar esse livro, é, é algo difícil, mas, assim, tem na, tem nos sites de, de, de busca aí, de livros, tal, você vai encontrar, para comprar, mas, você, porque tem aí, tem a versão na internet, inclusive, eu, eu achei a versão na internet, em PDF, que é da terceira ou quarta edição, já, não é esse aqui, com outra capa, inclusive, se você quiser pesquisar na internet, se você quiser, você vai ver, que tem outra capa, uma outra capa, não essa capa aqui, original, não essa daqui, uma outra capa, que eu acho feia, eu acho feia, eu acho feia, mas, você vai encontrar, você pode encontrar, esse livro aqui, em sites de busca, de procura, se você quiser procurar, por exemplo, no site de, de compra e venda, você vai encontrar o livro, você vai encontrar o livro, e você, provavelmente, não sei, pode ter essa experiência, que eu tive, que eu achei bacana, achei bacana, me veio muita coisa na memória, me veio muita, muita coisa de 20 anos, 25 anos atrás, 30 anos atrás, assim, uma outra época, um outro mundo, diferente desse nosso, que nós estamos vivendo agora, muito diferente, desse mundo, entendeu, que a gente vive agora, de 2021, com essas coisas feias, que nós temos aí, era o mundo mais inocente, era o mundo mais legal, do que esse mundo, sem inocência, que nós temos, com informação instantânea, com informação instantânea, ó, neguinho, lança o filme hoje, não, fala-se do filme, seis meses atrás, que ele vai ser lançado tal, já tem as informações, tudo sobre ele, nessa época, que não era bem assim não, viu, não era bem assim não, tá, ó, hoje eu falei, do Guerra nas Estrelas, Star Wars, um filme espetacular, da 20th Century Fox, um livro, um livro bacana, que traz muita memória pra trás, muita história, beleza, ó, curte o vídeo, se inscreve no canal, tá, e comenta, se você assistiu esse filme aqui, quando você assistiu, que ano, é, são coisas assim, muito legais, que ano você viu, você era pequeno, você já é um homem idoso, já, você viu no cinema, quando passou em 1978, no Brasil, você viu lá, no exterior, quando foi lançado, em 1977, sei lá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, se você quiser falar pra mim, fala, vou ficar realmente, ó, vou ficar, me trouxe muita, muita lembrança, muita lembrança, ó, bacana, né, valeu gente, ó, foi um prazer, isso aqui foi, a leitura do livro, foi um prazer, e falar com vocês, sobre esse livro aqui, também foi um prazer, muito legal, ó, não dê spoiler, mas eu acho que não precisa, né, as pessoas, as pessoas meio que, cara, é impossível, bicho, impossível, cara, Star Wars, Guerra nas Estrelas, impossível a pessoa não ter, cara, assim, nunca ouviu falar, nunca ouviu falar, tá ouvindo falar, pela primeira vez aqui, pelo Paulo, no canal Paulo Darma, 1970, não acredito nisso, cara, é esse tipo de coisa assim, que eu realmente, não acredito, de forma alguma, beleza, ó, foi um prazer, viu, curte aí o vídeo, se inscreve no canal, valeu, gente, até a próxima!